Vai solitas e chega o euro. A partir de 1 de janeiro, a Lituânia passa a integrar a União Monetária e são agora 19 os países que usam a chamada moeda única. Com cerca de 3 milhões de habitantes, a Lituânia, que aderiu à União Europeia em 2004, é o último dos três Estados-membros bálticos a integrar a zona euro. Vizinhos da Rússia, estes países consideram a adoção do euro como um reforço do processo de integração europeia perante uma certa ameaça que sentem vinda da expotência ocupante, até 1991. Questionado sobre a importância da nova moeda, este cidadão diz que desde que caíram as fronteiras, o mundo tornou-se global e, por isso, este é o momento ideal para adotar o euro. Permanecermos fechados e usarmos o Litas seria bom para o sentimento patriótico, mas é melhor pertencer ao mundo globalizado e usar o euro. A região do Báltico está também em destaque esta quinta-feira devido ao facto da Lituânia assumir a presidência rotativa da União Europeia. Durante os próximos seis meses, o Governo de Riga vai coordenar a agenda dos trabalhos dos 28 Estados-membros a nível comunitário. Obrigado. 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 Obrigado.